Nunca tava comente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço com o meu pai E me deu a voz, não é isso, não é? Fica sem você, minha filia E quando eu sou algo da minha vida É ganhar na loteria Pra milionário perder tudo no outro dia Fica sem você, minha filia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te quis chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu te sigo em seus três Pra parar de ser besta E querer te ver só te sigo na sexta Pra no final de semana Eu te daria de descontar e me chorar Dezolendo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música